Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo GTX 1050 da marca Yeston de 2GB de memória de vídeo GDDR5 hoje trazendo aqui para vocês o teste do game The Evil Int 2 um game bem pesado lançado no ano passado pessoal, no final do ano passado resolvi trazer o teste dele aqui para vocês verem a diferença, que eu fiz o teste dele com i3-32-40 e agora eu estou com i7-117-70 e 10GB de memória RAM, viu pessoal vamos ver aqui como o game vai sair nesse preset of user vamos ver aqui um gameplay, deixa eu mostrar para vocês de uma vez como são as configurações gráficas que eu predefini aqui no game tela cheia, 1080p como sempre, 16x9, o V5 está desligado, a gente vê aqui quanto a placa consegue fazer de FPS aberração cromática habilitada, esse negócio aqui está desabilitado, vamos para as configurações avançadas nível de detalhe habilitado, incandescência habilitada, desfoque de movimento desligado, desfoque da câmera desligado desfoque de movimento está no baixo, qualidade e profundidade de campo no baixo, a oclusão do ambiente está no médio e essa qualidade é SSR aqui desligado, iluminação no baixo, sombras no baixo, anti-alliance no FXAA e é isso pessoal, como vocês podem ver aqui é um preset bem básico né para a placa rodar tranquilo aqui e não exceder a memória de vídeo que a gente tem disponível aqui que são 2GB né como vocês podem notar, já está aí utilizando os 2GB já de memória de vídeo no máximo né e memória RAM ali em torno de 6GB na média nesse preset que eu predefini aqui está rodando a 30 a 35 FPS mais ou menos pessoal mas notem que mesmo no baixo o gráfico está muito bonito, está bem bonito mesmo pessoal fica feioso, não está me vendo não? como são feios esses bichos feios vamos ver se você vai... encher o saco mais sem cabeça que bicho horrível, credo, quebrou a machada a cabeça desse capeta agora não tem machada mais não, que beleza né isso que eu chamo de cabeça dura né está desfazendo aqui o mundo já né aqui aumentou um pouco a FPS, primeira vez que eu vejo chegar na vegetação e aumentar a FPS pessoal provavelmente as eliminações ali são mais pesadas né do que a própria vegetação que normalmente é o mais pesado dos games tem muitos, ainda estou com mais daqueles continua aumentando os FPS ali vocês podem notar também que o processador está trabalhando bem pouco e a placa também a placa daria para colocar até no médio ali que ele ia aguentar o problema na hora de vídeo né pessoal para quem tem uma das 50 TI aí acredito que dá para rodar no médio aí de boa o que é que o trem está fazendo aqui? abre, abre fechado ab-se que ruído его ba... senhora que susto desse rato maldito aqui ai gente Ratão, meu grau, me assustou muito E no que ratalhada? Parece que alguém perdeu um bracinho É para a ratalhada dos infernos O bicho come a pessoa mesmo, que isso Que é zumbi raiz Opa, que é isso aqui Máscara misteriosa Que ratalhada desgranada que é essa, gente Deixa eu achar o bicho Deixa eu achar o bicho Deixa eu achar o bicho Opa, tem alguém ali O importante é olhar todos os locais Aqui porque o capeta parece que tu contalanta O capeta parece que tu contalanta Vem cá, vem cá! Gritando pra aqui, feios! Solta! Vamos ficar pedo! Vem cá! Vem cá! Corre, corre, corre! Vem cá! Nossa senhora do céu, o bicho quer me matar! Nossa senhora do céu, o bicho quer me matar! Nossa senhora do céu, o bicho quer me matar! Verdade! O café tá esse aqui, gente! A memória de vídeo, pessoal! Completamente utilizada! Vem cá! Vem cá! Meu Deus do céu, eu me ferrei! O carro quase não fez! Já era! Pra que eu fui abrir esse trem, gente? Ai meu Deus do céu! De novo! A curiosidade matou o gato, hein! Um gel vermelho e peça de arma de alguém! Não sei o que lá, não sei o que lá! Opa! Vamos sair fora daqui, que pode estar quebrando! Não sei o que lá. Núcia, agora tem muito, tem que ir! Falou! Falou! Tem que não! Quebrei o machado na cara dessa capeta Claramente esse jogo aqui não é pra você ficar batendo em todo mundo Você tem que escolher em quem você vai bater e quem vai correr, né pessoal? Estrair esses capetas lá pra frente Vai lá pra lá ver o que é lá capetinho Tem ninguém aqui não capeta Eu tenho outro peiroso ali Tem outro lá em cima dando soco ali igual um lunático ali, um drogada Ai meu Deus do céu Nada no fim Corre, 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 corre Cora, corre, corre Cora, corre, corre Melhor voltar lá pra casa lá Isso que eu morro aqui Consegui pegar mais bala Essa marca aqui Aquela rua ali tem uma mulher maldita ali que não morre nem a pau Refúgio Aí aqui eu tô tranquilo Ah, o cara é brabo E aí, macho? Conta Então você tá preso aqui faz uma semana? Já faz tudo isso? Nossa, o tempo é meio fluido Era pra ser um serviço simples, entrar e sair Tipo chegar em casa pro jantar Simples Mas isso é diferente de tudo que eu já vi antes Como assim? Instabilidades costumam acontecer quando o núcleo some, mas O que tá acontecendo é mais do que isso Esse lugar tá desmoronando Usamos o emissor de campo estável, mas não tá funcionando como deveria O que é o emissor de campo estável? Se a Mobis mandou você pra cá Já não podia saber essas coisas? Tinham cinco membros na sua equipe Uma equipe de segurança já tava aqui dentro pra nos ajudar Mas sim, tem cinco membros na equipe de busca E... espera, você disse tinha? Encontrei o bem cá Ele morreu Não Não me admiro, ele focou em um sinal poderoso e foi investigar Eu disse que devíamos solicitar a extração e informar a descoberta Deixar o trabalho perigoso pros outros Mas ele não queria saber, sendo líder da equipe e tal Sempre teve que ser o corajoso Na minha opinião tem uma linha tênue entre coragem e burrice É, também tem uma linha tênue entre ser prudente e covarde Tá na mesma, não tô dizendo que tô feliz que ele morreu Que tipo de babaca você pensa que eu sou? Eu espero que os outros estejam bem Aveso você se encontrar mais alguém Faria mesmo isso? Valeu, eu gostaria Beleza então Tem mais nada pra falar, né? Calabra então O que é que dá pra gente fazer aqui? Que é só melhoria de arma Só melhoria de arma Tem 35 peças de quantas aqui pra fazer? Ou seja, 35 peças de arma eu tenho 6 Não, eu nem sei quantas que eu tenho Depois a gente faz isso E pessoal, eu acho que Já deu pra vocês terem uma ideia aqui, né? De como De como o game tá Rodando aqui Não vou alongar muito O teste de gameplay aqui não Só queria dar uma ideia pra vocês mesmo De como o game tá trabalhando aqui, né? Nesse Preset Novo meu Olha que bonita Os detalhes da madeira Gostando Bom, vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like, né? Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais E ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos ainda Se inscrevam E se já são inscritos Continuem seguindo o canal Pois sempre vão surgir Vídeos novos de Terts, Umborgue, Gameplays, tutoriais e tudo mais Relacionando a tecnologia, pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal Vocês vão receber a notificação pelo YouTube Falando logicamente que eu lancei um vídeo novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força master pro canal aí Compartilhando os vídeos Eu vou agradecer bastante desde já Agradeço, né? Muito obrigado aí, pessoal Bom, é isso, pessoal Até mais Tchau